Olá pessoal, tudo bem? Já estamos aqui nos estúdios 2 da TV Maciça, as novas instalações vai acontecer aqui na Avenida Tiradentes, no centro de Aracoiaba, a gente já está postando algumas coisas, todo mundo comentando, compartilhando, agradecendo desde já a parceria que a gente está tendo, o acolhimento que a TV Maciça está tendo aqui em Aracoiaba, o profissional o nosso painel profissional, o painel que vai estar aqui pessoal, é esse painel aqui vou mostrar aqui para você agora, esse painel aqui, que vai estar nesse fundo, valorizando os pontos turísticos da cidade de Aracoiaba, com a entrada da cidade de Aracoiaba, que está linda, pedra acuda, então a gente vai valorizar aqui nessa parede, esses pontos turísticos que muita gente visita, então vale a pena a gente colocar esse posto turístico aqui na parede, que será o nosso painel profissional da TV. E por aqui passará vários programas, como esporte, cultura, música, entretenimento, política, vai ser bem bacana, nova programação do Instituto 2 da TV Maciça aqui no centro de Aracoiaba. Aguado!